Ele se coça o tempo todo, ao coçar também a agonia dele, que ele chega a gritar de dor, de chorar, e a gente fica em pânico ali, sentindo aquele drama que ele está passando, é o mesmo que a gente sente, né? E não é assim de horas em horas, é sempre, ele passa o dia todo, é a noite toda, é na noite, a gente se acorda porque ele está gritando, a gente pensa que está acontecendo alguma coisa, vai lá e está se coçando, se coçando.